Boa tarde a todas e a todos. Estamos chegando, começando, colocando o lugar, voltando o corpo. Sei que é dificílimo, na verdade o nosso desafio agora foi multiplicado, de continuar a dar seguimento ao coóquilo, depois da mesa tão importante, tão contundente, tão transformadora, com certeza, para todos nós. Acho que ideal seria a gente agora, para dar um voltar para as nossas casas, como o pai Ricardo sugeriu, pensar o que fazer com isso de tudo que a gente ganhou hoje. Com respeito à organização aqui, aos protocolos e a toda a experiência aqui, os colegas que ainda virão falar, vamos dar procedimento. Então, antes de mais nada, queria agradecer pela possibilidade de estar aqui, a todas as entidades encantadas que nos permitem estar aqui hoje nesta tarde, pedir licença, pedir licença a todos vocês, sobretudo pedir licença a essas mestres e esses mestres que hoje de manhã nos falaram tantas coisas, pedir licença para a gente continuar os trabalhos. Meu nome é Juliana Bolsas, eu sou curadora, pesquisadora, pesquisadora da UFMG. Recebi hoje de manhã essa missão de mediar essa mesa, fiquei muito feliz com ela, porque tenho grande admiração e respeito pelos colegas aqui que estão ao meu lado na mesa. Nós vamos começar, então, pela fala do Edmar Ferreira, da UNEB, na Pós-Afro, do Centro de Estudos Afro-Orientais. Depois, o artista Ayrson Heráclito, também aqui professor da UFRB. O Paulo Nazaré vem a seguir, artista, do Palmital, de Santa Luzia, Minas Gerais. E eu, então, vou, inclusive, usar um pouco a metodologia da colega Luciana, que foi mediadora na mesa de ontem de tarde, de fazer, enfim, da minha fala, do que eu tinha preparado para vocês, fazer dessa fala um pouco, já um pouco de uma mediação, e juntando com as coisas que eu trouxe para compartilhar com vocês. Bom, obrigada por terem vindo. Vou passar, então, aqui a palavra para o Edmar. Boa tarde a todas e todos. Também quero pedir a bênção aos meus mais velhos, que porventura ainda estejam aqui. Pedir licença aos mais novos e mais velhos também. E dizer que eu agradeço o convite do Coloque, de poder estar aqui falando a respeito da minha experiência de pesquisa, esse pesquisador liminar, esse pesquisador também, é OGAN, é de terreiro, é de comunidade religiosa afro-brasileira. A comunicação que eu vou apresentar aqui, ela, na verdade, foge um pouco do trabalho que eu desenvolvo, ou que vinha desenvolvendo até pelo menos no ano passado, que dava um enfoque maior aos textos. Do ano passado para cá, a gente tem experimentado lidar com as imagens. Então, tudo que eu falar aqui ainda é muito parcial, está em andamento, e aí eu já peço a compreensão de vocês para alguma impropriedade também que eu venha cometer. Essa comunicação, não sei se os slides já estão preparados. Alguém pode? Ludmila, por favor. Imagens do povo de santo na imprensa. Então, já disse do que trata essa minha comunicação sobre a produção de imagens sobre o povo de santo na imprensa baiana. Se, num primeiro momento, essas imagens são marcadas por um paradigma colonial, aos poucos, ao longo do século XX, a agência do povo de santo vai se tornando fundamental na redefinição e controle dessas imagens. Essa é a ideia que eu vou tentar trazer durante toda a exposição. Pode passar, Ludmila, por favor. Aí eu tenho o nome de... Ah, é? Pode ser? Ah, melhor. Para onde eu aponto? É. É. Ah, é. Ah... Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Então, a gente está aí com duas referências fundamentais para pensar as imagens produzidas sobre o povo de santo na imprensa. O primeiro, o PRVG, uma publicação do PRVG de 1949 na revista Cigarra. Talvez tenha sido a primeira publicação no Brasil de uma festa pública, de uma cerimônia religiosa pública do Candomblé. E o outro é o José Medeiros, que foi responsável, junto com o repórter que agora não recordo o nome, de produzir uma fotorreportagem bastante polêmica em 1951, que saiu na revista O Cruzeiro. Eu, mais tarde, talvez ainda fale um pouco mais dessa fotorreportagem. Mas, antes de falar dela, eu queria falar um pouco da minha experiência com as imagens dentro do Candomblé. Eu recordo de minhas conversas com uma sacerdotisa Gigi local, aqui de Cachoeira, Gaia Coluíza, falecida com 96 anos, em 2005, e das inúmeras vezes que a revista O Cruzeiro era mencionada nessas conversas. E, apesar de saber ler e escrever, não eram os textos o mais significativo na memória daquela sacerdotisa. Ela recordava e contava muito mais sobre as imagens que O Cruzeiro publicava em suas revistas. Essas imagens sempre eram imagens de modernidade. Sempre representavam modernidade. Moda, avanços tecnológicos e etc. E a revista O Cruzeiro, sem dúvida, ela foi responsável por distribuir essas imagens pelo solo brasileiro, a partir da década de 40. Mas, também, a revista O Cruzeiro espalhou imagens que, certamente, na visão de seus editores, explicitavam as contradições daquele Brasil moderno. Um exemplo disso foi a fotorreportagem que eu falei há pouco, As Noivas dos Deuses Sanguinários, feita por José Medeiros em parceria agora aqui com o repórter Alindo Silva. A polêmica reportagem de José Medeiros sobre uma cerimônia de iniciação em um terreiro no subúrbio de Salvador se tornou um ícone das imagens sagradas afro-brasileiras na imprensa. Na imprensa baiana, o jornal Diário de Notícias provocou a cena religiosa local à época, publicando, nos cinco dias que antecederam a chegada da revista O Cruzeiro, nas bancas de Salvador, chamadas sobre a reportagem do Cruzeiro. O título da chamada era bem próximo ao título da própria fotorreportagem, o título da chamada que saía no jornal, no Diário de Notícias. O Deus tem sede de sangue. Esse era o título. Além de um excerto do texto da reportagem, escrita por Arlindo Silva, o jornal publicou uma das fotos produzidas por Medeiros. Outros dois jornais baianos, o Jornal à Tarde e o Jornal O Estado da Bahia, adotaram o mesmo procedimento, sendo que o Jornal da Bahia reproduziu a chamada veiculada pelo Diário de Notícias. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, apesar de, na década de 40, ter havido, ou na década de 50, ter havido essa polêmica fotorreportagem do José Medeiros, essa fotorreportagem não inaugura a relação do povo de santo com as imagens. Essa relação é muito mais antiga. Você pode passar, por favor? Eu posso aqui, não é? O povo de santo e as imagens. Então, não é de hoje que as fotografias fazem parte da vida dos terreiros de Candomblé. Podemos começar pelos retratos de personalidades importantes da história de cada terreiro, que se encontram dependurados nas paredes, em muitas casas. Fotografias que, em última instância, ajudam a contar muitas histórias, e que, muitas vezes, a cada nova ida ao terreiro, enseja novas conversas. São mães e pais de santo, ogães e equedes de reconhecida importância para a história da casa, filhos de santo, parentes de destaque, e até políticos, às vezes também artistas. É possível encontrar, também, nas paredes de muitas casas, fotos 3x4, sobrepostas, por exemplo, em um registro que a casa tenha feito na Federação do Culto Afro-Brasileiro, ou em uma irmandade religiosa, o registro de um pai ou de uma mãe de santo em uma irmandade religiosa. E essas fotografias, sem dúvida nenhuma, sempre ensejam contar histórias, contar novas histórias. E aí, eu partindo dessa minha experiência mesmo, principalmente com Gaia Coluísa, mas não apenas com ela. Podia falar aqui de alguns sacerdotes aqui de Cachoeira, que me permitiram esse contato, como o Dona Estelita, como o Seu Boboso, como o Seu Bernardino. Todos eles tinham retratos, fotografias nas suas paredes, e, em muitos momentos, esses retratos, essas fotografias, serviam como maneira de contar alguma história. Essa história podia ser da fundação da casa, essa história podia ser de um encontro importante, que alguém da casa teve com um artista, um político, ou mesmo com uma pessoa de uma outra casa, de um outro terreiro. Essas imagens poderiam ser, inclusive, de alguém com quem a casa entrou em conflito em algum momento. E que, de alguma maneira, aquela fotografia ensejava contar essa história de conflito. Então, no sentido aqui esboçado, a fotografia estabelece uma ponte entre o passado e o presente. Na maioria dos casos, lembranças dos mais velhos, a quem se deve ao aprendizado da religião, ensinamentos da vida, por vezes até mesmo, como eu disse antes, essas lembranças de conflitos ou de desentendimentos. Uma coisa que é importante destacar nisso é que, na história, pelo menos dessas casas com as quais eu tive o maior contato e que ainda tenho, nunca eu pude ver a fotografia de uma cerimônia interna exposta em uma parede de uma sala de uma casa ou em um barracão, em um abassá. Eu nunca pude ver isso, nunca esteve lá exposto em nenhuma dessas casas. No máximo, sim, uma foto de um vodum ou um orixá incorporado ou mesmo de uma festa pública. E, no caso dessa que eu estou recordando, o mesmo de um vodum incorporado era por conta de uma certa especialidade desse vodum específico. Deixa eu passar. Vou ver o slide 6. Posso? Ah, sim. Aí são alguns exemplos dessas fotografias. Essas fotografias constam no meu trabalho de mestrado, que foi publicado no livro O Poder dos Candombléis, em 2009. Essa mãe, Judite Ferreira, do Sacramento, sacerdotisa da Casa de Aganju de Dê, aqui em Cachoeira, na Terra Vermelha. Esse é um desses retratos que ensejavam o contar novas histórias a respeito. Uma coisa importante sobre essa mulher é que, em 1917, essa mulher é responsável por, através de alguém da sua casa, escrever uma carta que vai ser publicada num jornal local. E nessa carta, pelo menos é a primeira vez que eu encontro uma pessoa, uma sacerdotisa, um sacerdote, reclamando, exigindo que o Candomblé fosse respeitado como religião. Isso em 1917. Chegando na casa, evidentemente, eu pude saber muito mais histórias sobre a mãe Judite. Mas, na imprensa, a gente pôde descobrir um pouco da sua história também. A mãe Judite, além de ter publicado ou ter conseguido publicar essa carta no jornal A Ordem, em 1916, se eu não me engano, ou 1917, em 1917, aí com certeza, ela também vai conseguir publicar um convite às pessoas da sociedade de Cachoeira para que fossem até o seu Candomblé, para que conhecessem o seu Candomblé. É evidente que o jornal vai ter toda uma retórica racista ao tratar do tema, mas isso não tira a importância do convite ter sido publicado. Talvez até por uma agência da própria sacerdotisa. vamos passar... Desculpem, gente. Então, essa é também uma outra foto que a gente pode encontrar nas paredes, geralmente, das casas. Essa é o... o senhor... o sentado, o senhor Miguel Rodrigues da Rocha, o Ogã Miguel, pai da Gaia-culuíza. Engraçado que, quando ela se referia a essa fotografia, ela jamais se referia ao pai, necessariamente, porque o pai tinha outros motivos que faziam ela falar a respeito. Nessa fotografia, ela sempre falava do Ogã Caboclo, que é esse que está em pé com a mão no ombro esquerdo do seu Miguel, e que teria sido, como ela mesma dizia, uma mão na roda para todas as coisas que aconteciam no terreiro. Agora sim, vamos para as cenas do povo de santo na imprensa. Então, eu estou começando com cenas textuais, vou tentar falar sobre esses cinco pontos. As primeiras fotografias, a revista do Cruzeiro como divisor de águas, os anos 60 e 70 e os anos 80. Eu vou pedir licença para me levantar. Aqui está nessa categoria dessas cenas textuais, e esse texto foi publicado no jornal A Ordem, em 1908. Olha o que o texto diz. Estamos na costa da África. É o que se torna necessário ser averiguado pela polícia. Portanto, se lá não estamos, também de lá não nos separam grande distância os nossos costumes negreiros. E a prova é que, fechando ouvidos a repetidas queixas da imprensa e de particulares, a polícia consente que dentro da cidade, porque é no huteiro que o vulgo denominou de cucuí, descendentes vadios de negros selvagens façam candomblés. Todos os dias, à noite principalmente, incomodando, com o bate-bate dos pecados, o sono tranquilo da população. Já lá se foram os tempos dos feitiços e dos candomblés. E porque atravessamos um século de largo progresso e ampla civilização, apelamos para a energia e a boa vontade, ainda não desmentidas, do senhor Manuel Mendes, de Magalhães, subcomissário de polícia, certos que sua senhoria para fim, ponto final, na folia macabra dos negros desocupados do cucuí. Esse é um texto emblemático dos jornais locais no início do século XX. Mas isso não vai acontecer apenas aqui em Cachoeira. Pesquisas realizadas em Feira de Santana, em Salvador, mostram textos muito semelhantes. Júlia, você poderia... Muito bem, obrigado. Pois, alguns termos que são frequentes nos jornais e que criam essas cenas, essas cenas textuais que eu falei há pouco. Algumas expressões que são frequentes. Cancro social, portadores de crendices insuportáveis, malandros, capadócios e vadios, degeneração da família, da sociedade e da raça, povo bárbaro ligado a bruxarias, sortilégios e orgias, portadores de costumes antigos, atrasados, africanos, herdeiros de um africanismo barato, desabusado, desprezível, fazedores de baticuns, bozóis e brodios, representantes do atraso espiritual dessas heranças do africanismo. Então, dessa maneira, essas são as cenas textuais que a gente pode ver tanto nas três primeiras décadas do século XX até 1930. Esses são textos muito comuns, textos muito comuns na imprensa, até o finalzinho da década de 20 e mesmo na década de 30. As primeiras fotografias. Vamos lá. Essa fotografia do jornal A Tarde, em 1923. O interessante dessas primeiras fotografias é que o texto é muito mais importante na mensagem do que a foto, apesar da importância da foto não poder ser desprezada, ela se cola ao texto. Mas os termos utilizados pelo texto são herdeiros desse período, como eu bem disse. A mulher negra, de cabeça baixa, parece deixar transparecer a admissão e o constrangimento da culpa. No entanto, o texto é mais forte, com destaque para a qualificação da mulher como feiticeira e outros tipos de qualificações que, na verdade, tentam depreciar essa mulher. Essa reportagem é sobre um suposto bilhete que é encontrado numa cova e que teria sido essa mulher que jogou esse bilhete. E é atribuído, e essa mulher, evidentemente, é atribuída no texto da ligação com os candomblés locais. Os candomblés, no caso, de Salvador. Essa é uma imagem da imprensa oficial do Estado, em 1917. Trata-se da mãe biológica do martiniano Eliseu do Bonfim, a Mangé Bassá, se eu pronuncio bem. E é uma imagem muito semelhante as tipologias feitas no século XIX. Neste caso, uma mulher negra, ex-escravo africano, descendente de escravos africanos. Aparece como um... Isso era um texto muito comum na imprensa até também a década de 30. Aparece como um tipo, entre aspas, em extinção. Era um tipo que a Bahia e o Brasil não teriam oportunidade de ver pelas décadas vindouras. Era um tipo em extinção. Ou, pelo menos, representavam esse desejo de alguns setores da sociedade baiana no início do século XX. Essa também é uma foto muito característica. Essa foto da imprensa... A de Magia Bassan? Eu não sei te dizer, Ayrson. Essa foto está na imprensa... A de Tano? Do Vitor? Vitor, não. O Ednon, musicólogo americano, que esteve aqui em Cachoeira, Santamaro... Mas ele não teve, posteriormente... É de 40. Então, essa foto é de 1917. A década de 40, certamente, a Magia Bassan já não estava mais viva, porque o martiniano já era um velho em 30. Não sei. É difícil que... É uma foto que sempre as exposições do Tano apresentam essa foto como dele. É, mas é uma foto que sai na imprensa oficial do Estado, em 1917. Essa é a do... Que a gente já falou aqui há pouco, do martiniano Eliseu do Bonfim. Agora, essa fotografia que a gente está colocando nesse primeiro tópico, das primeiras fotografias, ela já tem um tom que diverge dos anteriores. Dos anteriores, no sentido de que, na década de 30, há todo um movimento que envolve o próprio povo de santo, que envolve políticos, que envolve artistas, intelectuais, de uma certa tentativa de reconfiguração da cultura nacional e de um certo olhar, vamos dizer assim, diferenciado das décadas anteriores para a cultura afro-brasileira. É assim com a capoeira, é assim também com o candomblé. E essa foto aí, ela é de 1936, de quando ocorre o segundo congresso afro-brasileiro. E é o martiniano Eliseu do Bonfim, então vocês já podem ver aí, de paletó, gravata, demonstrar esse tom mais respeitável que a foto quer transmitir. E o texto também, essa foto é do Jornal da Bahia, no caso, e o texto que acompanha essa foto é do Edson Carneiro. Então, só por isso, vocês já podem perceber que todo um contexto e um tom outro, essa foto vai ter. A seguinte é do Severiano Manual de Abreu, também publicada no Estado da Bahia, no Jornal Estado da Bahia, no Jornal da Bahia, na verdade, em 1936, também no mesmo ano, do Congresso, do Segundo Congresso Afro-Brasileiro, organizado aqui, organizado e realizado aqui na Bahia. Como as imagens são capazes de refletir o contexto em que são produzidas, nesse caso? Essas fotos dos anos 30, anos de mudança na retórica do Estado em relação à cultura brasileira, os sacerdotes aparecem nas imagens de maneira, como eu disse antes, respeitável. No entanto, quando confrontadas, muitas vezes, com os textos ainda produzidos na década de 30, essa imagem pode ser depreciada, o que não é o caso específico das duas imagens apresentadas. apresentadas. Uma outra coisa que eu pude notar ao ver essas duas imagens, ao pesquisar essas duas imagens, é que, se a gente comparar a imagem lá do Martigno no Eliseu do Bonfim e a imagem do Jubiabá, da década de 30, com as imagens que aparecem no jornal e são raras na década de 20, por exemplo, a gente vai ver que esse tipo de imagem era comum na década de 20 para políticos, intendentes e governadores, por exemplo, esse tipo de imagem. Oferecer imagens semelhantes para membros do Candomblé nesse momento é sintomático. a revista do Cruzeiro. A revista do Cruzeiro eu estou colocando aí nessa pequena exposição essas breves reflexões como divisor de água, por conta dessa foto, dessa desde a sua concepção até a sua produção, até a divulgação, a recepção, tudo o que envolve a fotorreportagem de José Medeiros é polêmica. Talvez alguns de vocês conheçam um pouco já essa história, então, talvez vou falar de forma bastante resumida. parece que em 1951 a revista francesa Paris Mede vai publicar uma fotorreportagem também cujo fotógrafo é o Clouseau e isso aparece como um furo na imprensa internacional. E parece que os jornalistas do Cruzeiro se viram um pouco o editor do Cruzeiro se viram um pouco vamos dizer assim como é que os franceses conseguem acesso a questões internas, fotos internas de terreiros de Candomblé e nós aqui no Brasil não conseguimos. Conta-se aí que num primeiro momento quem teria sido acionado para poder fazer essas fotografias teria sido o Pierre Verger, mas o Pierre Verger logo recusou a proposta que vai ser aceita pelo Zé Medeiros. E todo o processo de feitura das fotos, de conseguir um terreiro para fazer as fotos, isso está muito bem escrito lá no livro do Fernando de Itaca, Imagens do Sagrado. Enfim. Essa é uma das imagens que está lá no... Essa está no site do Instituto Moreira Sales, e tem muitas outras. os anos 60, eu estou dentro do tempo? Está ok. Os anos 60 e 70, eles vão marcar um período também diferente na história das imagens da imprensa, das imagens da imprensa no que diz respeito ao povo de santo. Essa imagem... Deixa eu ver onde foi que ela saiu. No Jornal à Tarde, em 1970. O texto se refere aos 70 anos de mãe e senhora, caso ela estivesse viva, em 1970. Então, aí vocês percebem também um tom, a altivez da mãe e senhora, a maneira como ela é fotografada. rainha. Rainha africana. Pois é. Então, toda uma maneira diferente do que até então essas imagens apareciam na imprensa. A outra fotografia está na revista Viver Bahia. A década de 70 é uma década muito interessante. Deixa eu falar um pouco sobre a década de 70 também de maneira muito resumida, porque a década de 70 ela vai ser tributária de, por exemplo, da fundação da Bahia Turça. E de uma visão do Estado para essa cultura afro-brasileira como forma de promover o turismo no Estado da Bahia. Então, essa revista Viver Bahia, por exemplo, é uma das revistas vinculadas a esse incentivo do Estado a produzir imagens da Bahia que pudessem servir a um apelo turístico. Aí nós temos a mãe filinha, que é a cachoeirana, em 1974, na revista Viver Bahia. Eu vou tentar, vou adiantar um pouco. a outra imagem, as imagens das festas, elas vão ser bastante significativas na década de 70. Festa do Bom Fim, talvez é a que mais apareça, justamente no mês de janeiro, mas também a festa de Emanjá e a festa de São Lázaro também aparecem com a presença do povo de santo nas ruas, seja do Bom Fim, seja do Rio Vermelho ou seja lá da Estrada Velha de São Lázaro. Essa foto é do jornal Tribuna da Bahia, em 1978. Interessante também a respeito dessa foto que essa foto é dois anos após a liberação dos candomblés das licenças policiais. Em 1976, o governador Roberto Santos durante a lavagem do Bom Fim vai mandar publicar o decreto que libera os candomblés das licenças policiais e já se esperava em 1976 uma grande participação do povo de santo na lavagem do Bom Fim por causa disso, mas isso vai ocorrer de fato em 1977 e 1978. Então, pela própria chamada da notícia, vocês já percebem um pouco. Mil baianos participarão da lavagem do Bom Fim. Refletia também uma expectativa. E esse, sem dúvida nenhuma, talvez seja o maior debate travado na década de 70, quando o candomblé passa a ter esse olhar do Estado, que é justamente pensar como esse espaço sagrado, como ele dialoga com o Estado e como o Estado é capaz, a imprensa é capaz de produzir imagens sobre esse espaço. Então, o debate da folclorização, isso é algo que aparece com muita frequência. Então, essa foto é do dia do folclore em 1979, no caderno 2 do Tribuna da Bahia. depois vai precisar conversar, viu? Certo. Vamos lá. Os anos 80. um panorama bem rápido, gente, como eu disse, é um trabalho ainda em andamento. Os anos 80, ele também é marcado por essa ambiguidade, tipo, como o povo de santo vai aparecer na imprensa e os tipos de relações que são estabelecidas, tanto por textos quanto pelas imagens. Então, esse slide aí é de uma peça publicitária do Banco do Estado da Bahia. Ela está no Jornal da Bahia de 1981. Então, está dizendo da abertura de uma agência do Baneb no Estado de Minas Gerais e mostrando aí a foto da nossa baiana, fazendo o sinal do dinheiro e do tutu. no tutu à mineira. Um pouco mais de tempera, o tutu à cué, dos dois sentidos, sem dúvida. Essa também é uma imagem da década de 80. Essa imagem é casada com um texto que tem um cunho também que revela muita ambiguidade. uma vez que ele pretende ser explicativo do que é o culto aos reguns, mas ainda carrega palavras, termos muito tributários de um certo olhar etnocêntrico para com os povos de matriz africana. Então, ele tenta ser pedagógico, mas vocês podem ver aí um ritual estranho e misterioso. tem uma outra foto também publicada. Essa aí é do Jornal à Tarde, de 1980. Aí, uma outra também do mesmo dia, no Jornal à Tarde. E aí vem o texto logo abaixo. Conduzindo os babais, espíritos dos mortos, os ogéis apresentam um espetáculo lúgubre. Então, vocês aí já percebem o tom ambíguo para quem tenta ser pedagógico ou tentando explicar para as pessoas, para a sociedade baiana, de um modo geral, o que seria o culto dos iguns e por que a curiosidade de quem vinha de fora por essa cerimônia. A década de 1980, ela também, o trabalho da Cleidiana revela muito bem isso, também mostra a década de 1970 e 1980, como alguns fotógrafos, às vezes ligados aos terreiros de candomblé, também vão ter, vão estar nas redações dos jornais e vão estar fornecendo material para as redações do jornal. Um caso famoso, se eu não me engano, é de um filho da mãe Olga do Alaqueto, que se torna fotógrafo do Atarde. E isso faz com que algumas imagens sejam produzidas para o Atarde. essa foto, resistindo à destruição, árvores sagradas abençoam terreiros da Bahia. E esse texto, se eu não me engano, é de um Ogã do Bogum, o Jeová de Carvalho. E o texto vem justamente explicando o porquê dessas árvores, dos ojás nessas árvores, o que eles significam. É um texto também que se pretende, um texto pedagógico a respeito, e mostrando essa dimensão cosmológica da importância da natureza nos cultos afro-brasileiros. esse é um texto também, esse é uma foto de um texto carregado de ambiguidade, porque tenta explicar essa obrigação de um Molu, mas, no entanto, em vários momentos do texto aparece a menção a que muitos farsantes se ocupam dessa tradição brasileira. E aí, essa última imagem que está no Jornal da Bahia, em 1989, que eu acho uma imagem emblemática desse movimento que eu falei há pouco, de uma produção de imagens a respeito do povo de santo, com um certo olhar colonial, etnocêntrico, para uma produção de imagens em que o povo de santo também ele é mais protagonista. Se trata de uma passeata em defesa do candomblé, essa passeata foi em 1989, contra agressões veiculadas pela Igreja Universal, em 1989. Então, essa imagem é do povo de santo nas ruas, ela está no Jornal da Bahia. em 1989. O que me parece importante destacar aí é que é essa imagem da ocupação política do espaço público pelo povo de santo. Ocupação política que vai se replicar após 89 muito mais vezes. A gente ouviu há pouco a Macota Valdina falando da década de 70. Teve um momento que ela disse que por muito menos nós íamos para a rua. No entanto, isso não se reflete na produção de imagens da imprensa na década de 70. Já na década de 80 é possível captar esse tipo de imagem. E isso aí já é no final da década de 80. Na década de 90 isso, sem dúvida, vai se ampliar. E aí, cada vez mais, o povo de santo assumindo a partir da década de 90, e aí eu já não vou entrar nisso, mas talvez fazer apenas uma menção, as tentativas de controle mesmo, de participação e de agência do povo de santo na produção dessas imagens. Então, gente, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Depois dessa palestra maravilhosa. A gente pensa até em mudar totalmente o que a gente veio fazer aqui, depois da mesa pela manhã, e agora pensar essa questão de imagem, de áspora. aí você fica pensando no filme A.O., você fica pensando na participação, na criação de imagem também que o mestre Didi e a professora Juanita têm que fazer também nesse período, justamente nesse período onde estava descriminalizando judicialmente o culto afro-brasileiro. mas é uma honra estar aqui nessa mesa extremamente baiana e mineira, aliás, sergipana também. Mas tem uma coisa interessante de Minas Gerais nesse encontro, na primeira mesa, a UFMG aqui, com esse projeto incrível, que eu acho que a UFRB tem que acolher também, e todas as universidades do Brasil. Isso é descolonizar, isso é práticas afetivas mesmo. Então, é uma honra estar aqui participando desse evento, muito obrigado ao convite de Amaranta, esse evento tão importante que é o Cachoeira Doque, e que esse ano veio coroado com essas pessoas importantíssimas. Queria pedir a bênção também, como a bênção que tinha pedido Mocuiu, queria pedir Motumbá, e os meus eu queria pedir Colofé. Eu sou Ogan, além de artista e professor, sou Ogan, sou neto da Gaiacuta, Luísa, e queria pedir Colofé também ao meu pai, José Carlos Lisboa, e todos os Voduns que sempre me acompanham onde eu vou. é uma honra estar aqui hoje com vocês, e eu trouxe uma contribuição que estreita muitas coisas, eu acho, que eu aprendi com o Candomblé, especialmente com os artistas sacerdotes. no final da vida do Didi, eu tive um convívio com ele, e ele me ensinou muitas coisas, e atualmente continuo tendo com a filha dele, com a neta dele, que é com a Inaycira, que é uma pessoa que faz um aponte muito interessante entre arte e religião, e tem me esclarecido bastante e apontado bastante os meus Voduns. Mas eu estou participando de um importante evento internacional atualmente, é mais antigo evento internacional que, de certa forma, legitima a participação dos artistas e também dos elementos culturais, que é a Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza selecionou o meu trabalho, a curadora geral selecionou o meu trabalho para me apresentar dentro de um recorte, dentro de um pavilhão, que ela compreende como o pavilhão dos mágicos dos xamãs. Então, o mundo está em crise, mas o que os artistas estão fazendo com essa crise. E aí ela me convidou, convidou Ernesto Neto também, para pensar a questão indígena, e convidou alguns outros artistas do Chile, meu querido amigo do Chile, Henry Miquis, convidou artistas do Oriente, Médio, para pensar justamente isso, artistas que fazem essa relação entre arte e esse ativismo, essa forma distinta de fazer política com as armas do axé internacional, digamos assim. Então, não é todo dia que a gente tem essa participação e essa penetração, principalmente num evento como esse, que a primeira participação de negro, não é nem de africano ou afro-diaspórico descendente, mas de negro. Foi em 2007, quando aquele grande fotógrafo malinês, o Sibere, ele ganha o Leão de Ouro. Aí depois o Edson Chagas de Angola, depois aí o nosso querido Paulo Nazaré, Marepe, e por aí vai. E agora eu. A gente está ocupando de certa forma esse espaço, assim como crescem os pavilhões africanos, os pavilhões nessa edição tem um pavilhão muito especial, muito carinhoso, que eu vi com muito carinho, que é o pavilhão da diáspora, que fica próximo do pavilhão de Cuba, que também é outro dengo para todos nós que pensamos artes numa perspectiva não só europeia. Ok. Então, eu vou ler um pouco uma leitura que eu acho que não vai ser enfadonha para vocês, porque eu escrevi com muita... Em um momento bastante importante para mim, que foi um momento onde eu unir fisicamente algo que era simbólico, que é a minha relação ancestral. Então, um momento que estive na África e que eu pude me sentir e ir para a África para fazer alguma coisa especial. Em 2015, eu fiz esse trabalho que eu vou partilhar aqui com vocês, e é esse trabalho que está sendo apresentado na Bienal de Veneza. O trabalho chama-se Os Sacudimentos, e essa ideia de reunir essas margens do Atlântico, a margem brasileira e a margem africana, a partir de um ritual, um ritual de limpeza de dois importantes sítios arquitetônicos, que é o primeiro é o sítio arquitetônico da Casa da Torre, dos Gacias d'Ávila. Agora, eu falando sobre esse trabalho na UERJ, semana passada, descobri que uma das ruas mais chiques de Lebron, do Barão, Garcia d'Ávila, e ninguém sabia por que esse nome lá, e depois que eu falei, que eu proferi um pouco essa memória dos Gacias d'Ávila, eles entenderam por que está no Lebron até hoje essa rua, e aí não foi destituída ainda. Pois é, então eu fiz um ritual na Casa da Torre, do Garcia d'Ávila, e fiz um ritual na Casa dos Escravos, na Maison dos Escravos, na ilha de Goré, no Senegal. E o sacudimento é uma espécie de um exorcismo afro-brasileiro, que nós herdamos justamente desses homens que vieram escravizados para cá. Então, eu pensei essas duas ações, nesses dois sítios arquitetônicos, como se fosse um díptico. Eu sou um artista. E essa duplicação, essa ideia do díptico, desse espelhamento dessas margens do Atlântico, reforçava os meus interesses e a minha ideia de compor um trabalho. espelhinho. Mas esses dois lugares estão intimamente associados com questões que, para mim, são muito caras, que são as consequências atualíssimas que herdamos, primeiro, do sistema colonial e do escravismo. Então, o que herdamos disso? Quando eu pensei as performances, perguntava-me como poder retornar criticamente ao passado colonial e o escravismo para refletir sobre as condições históricas e sociais do presente nas duas margens atlânticas. Ou seja, quais as consequências duradouras da colonização e do escravismo para a África e para o Brasil, para a Bahia? Esse questionamento que eu me fazia tinha, no entanto, de ser proposto e efetuado por meio da linguagem artística. Então, todo mundo sabe que as práticas de sacudimento, ou todo mundo, pelo menos, boa parte das pessoas, eu acho que dessa plateia, realizada todos os dias na cidade da Bahia ou no Recôncavo, por tantas pessoas ligadas à religião de matriz africana, mas não só por elas, tem pelo objetivo afastar, sobretudo, os eguns, os espíritos de mortos, do ambiente doméstico. Mortos que, recalcitrante, permanecem entre os vivos, trazendo-lhe toda a espécie de incômodo e de infortúnio. O povo de santo, como são chamados os iniciados do candomblé, vale-se das folhas do tipo quente, gum, para sacudir ou bater a casa, dando-lhe pancadas com os ramos de folha, que em maços densos parecem vassouras que lançam para fora do ambiente o egum. Essas folhas, propriedade de Ossã, que no G.G.A. Gué, o senhor das folhas, a divindade das florestas, também estão associadas a outras divindades, como Yansã, a senhora dos raios. Tem até uma folha muito especial, que é o para-raio. Senhora dos raios, da tempestade, que exerce grande domínio sobre os eguns. Yansã tem um poder muito grande com os eguns. A minha avó falava vai para um sepultamento de uma pessoa de axé, leve seu colar de oiá, passe um contregum no braço, ou então um peregum, uma folha, que aí você se assegura. A energia que essas folhas de sacudimento despreendem quando batem com elas nos cantos da casa é do tipo muito quente, contrária à energia própria dos eguns. E, por esta razão, dispersa-os, debela-os. Mas, ter-se-ia de me perguntar quais são os eguns que na tasa da torre e na maison deles esclaves precisavam de ser debelados. Para mim, a morte a ser afastada definitivamente de nós, mas com a condição de que, em primeiro lugar, nos recordemos dela, tenhamos consciência dela, de que a tornemos muito presente no nosso próprio presente histórico, a história da colonização e da escravização, cujas consequências são atualíssimas em lugares como Brasil e África. Se quero sacudir algo e tenho preeminência de exorcizar alguma coisa, é a história, sem sombra de dúvida. É aquilo que incide minha ação artística, a minha reflexão crítica de artista e de cidadão, e, sobretudo, de homem. Quando me propus sacudir a casa da torre dos Garcias d'Ávila, moveu-me a notícia histórica, ou melhor, o fato histórico, tantas vezes repetidos, das servicias a quem eram submetidos os escravos dessa grande linhagem de senhores proprietários de latifúndios tão extensos que, em seus tempos, eram outros portugais. O Garcias d'Ávila, essa família, tinha a sede desse castelo que fica na Praia do Forte, no município de Mato, São João, que era a sede, que ia até São Luís do Maranhão, a fazenda. Então, é um dos homens, a família mais rica, acho que do mundo, na época, e da América, sobretudo. E eles foram importantíssimos para a colonização portuguesa e a ocupação de Portugal para o Brasil, porque, além de dizimarem, serem responsáveis por um genocídio de boa parte da população indígena, às margens, justamente, do Rio São Francisco, eles eram famosíssimos pelos maus tratos que cometiam com os seus cativos. Eu fui absolutamente tocado, desde a década de... início da década, final da década de 90, documenta pelo texto do Luís Motti sobre o terror na Casa da Torre, que ele descobriu um documento que ficou 200 anos invisível e que descreve, é o alto de inquisição de um desses Gacias d'Ávila, que é o Perídeo de Aragão, e é um dos documentos mais preciosos a nível da tragicidade, porque descreve com requinte de detalhes até que ponto chegava a maldade, o sadismo e a perversão de um senhor de escravo. Esse documento é organizado justamente em itens e foi elaborado justamente porque o Gacias d'Ávila foi denunciado ao santo ofício, à inquisição, mas não porque ele cometia maus tratos com os escravos, mas porque ele cometia em épocas do calendário cristão, que não era conveniente para a igreja, como a Semana Santa, etc. Quando sacudia a casa da torre, o único egum que ali havia, de quem aquelas paredes estavam prenhas, ainda passadas tantos anos, era o senhor do escravo. mas o único egum que ali havia, que me assombrava pela sua permanência entre nós, pois dali da casa da torre, em seu castelo ou fortaleza, ele migrava, infiltrava, em toda a tessitura social, na Bahia do Brasil. Mas não só dela, era a violência oriunda do escravismo e do antigo sistema colonial, que nos legaram a extremada desigualdade e também como fruto dela a pobreza. Mas a violência de que falo é também aquela que é fruto da pobreza e da desigualdade, é a violência doméstica de que são vítimas mulheres e crianças, sobretudo. Quando sacudia a casa da torre, queria purgar o nosso passado histórico, queria sacudir a história, tornando o passado presente pela ação do sacudimento. Se esta é uma espécie de exorcismo, ele conjura, em primeiro lugar, o egum. A história torna a história presente por um ato de invocação. Invoco a história, conjuro-a, para depois nela intervir como artista e como homem, com o objetivo de afastá-la, não da memória, pois lembrarmos-nos do passado é condição de atuar sobre ele e de fazer com que ele não se repita, mas das práticas cotidianas por meio da sua superação. Vocês precisam de saber que, para mim, o sacudimento da casa da torre dos Garcias d'Ávila foi uma espécie de catarse. Se Aristóteles dizia que a catarse era uma espécie de purgação das paixões, posso dizer-lhe que o sacudimento foi, para mim, isso de que ele falava. ao sacudir a casa da torre, pensei em mim como um artista, como um agente histórico, como um ser social, mas também como um homem, como um negro e como um artista que é fruto da diáspora africana num duplo sentido. como fruto da migração forçada do povo negro para o novo mundo e da miscigenação e também como fruto desse cadinho em que se misturaram tantas culturas de África, da América e da Europa que resultaram na riqueza inominável da Roma negra de que falava Roger Bastide e de que eu participo. Quando penso no sacudimento da Maison de Les Esclaves na ilha de Goré, o problema que eu me ponho é análogo àquele que me move a empreender o sacudimento na casa da Torre dos Gacias d'Ávila na Bahia. Goré, compreendida como um ponto liminar de embarque de escravos para o novo mundo, apresenta-nos os problemas do degredo da migração forçada, da exporiação da humanidade. A Maison de Les Esclaves é uma casa de passagem em que se permanece por um tempo que é determinado por um outrem, aquele que se apodera da humanidade do escravizado e que decide o seu destino. Goré espanta-me como um lugar de pouso, de passagem, mas para um outro mundo, o da outra margem atlântica, em que se vai viver integrado no sistema colonial escravista. E é, nesse sentido, o ponto verdadeiramente liminar da Maison é a chamada porta do não-retorno. A liminaridade dessa porta é, de fato, assustadora, porque, depois de transposta toda a condição humana, até então conhecida, integra-se num antes, numa anterioridade que não é apenas espacial, mas que é também temporal. É como se a porta operasse uma dupla clivagem, num antes que incinde o tempo numa etapa anterior à escravização, à migração forçada, à integração ao novo mundo, mas que também incinde o espaço entre aquele que é conhecido da domesticidade do mundo, e àquele outro do exílio do que nos é, do que nós, nos é estrangeiro e em que teremos que aprender a viver com muita saudade. As casas em que fiz as minhas performances são ambas casas em que os seres humanos perderam a sua humanidade por violências de várias naturezas, físicas, sobretudo, mas também simbólicas. Isso, sem sombra de dúvida, as une. quem conhece meu trabalho sabe que eu sou uma artista, faço rituais, faço performances, sendo que alguns rituais que eu faço, eles não são espetáculos, são coisas que têm que ser feitas, são coisas que eu só posso apresentar mediada, ou pela fotografia ou pelo filme. Então, não é um espetáculo de dança que você convida uma audiência. Então, foi muito difícil fazer esses trabalhos nessas duas casas, primeiro, conseguir uma autorização espiritual para fazer isso, que me deborou bastante tempo, culminou com toda a minha confirmação, no axé, todo um processo. Segundo, toda uma diplomática relação que foi estabelecida para poder entrar nesses espaços e poder realizar isso. Na frente desses dois espaços existem duas árvores. Meu cargo no axé é para cuidar dos assentamentos do tempo. Então, eu tenho uma relação muito forte com árvores. As árvores são muito importantes para mim, eu tenho um cuidado muito grande, um respeito muito grande. Eu acredito muito na força delas, no que elas representam. Na casa da torre, há, nas ruínas, uma gigante gameleira ou figueira brava. Em Goré, um grande balbá ou embudeiro. eu fiz questão de focar essas duas grandes árvores que são sagradas para o povo de santo. Ambas estão associadas à ideia de passagem, pois a gameleira é a árvore que liga a terra ao céu, o ayê ao orum, enquanto o balbá é a árvore que está ligada ao orixá, a morte, e suscita a ideia de limiaridade, de transposição sempre involuntária para uma outra margem da vida. A presença dessas duas árvores nas casas em que eu realizei os sacudimentos provocou de imediato em mim uma série de questões. Elas não foram plantadas, mas nasceram simplesmente nesses locais que a colonização, a exploração e o escravismo marcaram profundamente. A gameleira da Casa da Torre, para mim, era uma espécie de sinalização para a possibilidade de superação do passado por meio de uma articulação crítica entre o passado a ser superado e o presente em que se dá pela intervenção artístico-política, essa superação. Se a gameleira une dois mundos, para mim, unia o passado e o presente, permitindo que, do agora e de onde estou, eu possa intervir na história como artista. A gameleira cresce das ruínas como o homem supera pela ação crítica as ruínas que a história nos legou. O Baobá permite, por outro lado, pensar a morte, mas eu penso no âmbito das performances como morrer ocasionado pela história que produz apagamentos. Ao focar a árvore, quero torná-la evidente, quero mostrar que todo o apagamento deve ser evitado pela crítica e pela ação artística. a arte pode ser política sem deixar de ser arte e é da especificidade da sua linguagem que advém a sua força. As fotos produzidas neste projeto são como índices de uma totalidade e da performance e dos vídeos e da relação deles com a própria história e o próprio espaço. A montagem dos vídeos e das fotos em espelho é uma metáfora das margens atlânticas que elucidam pelo fulgor do sacudimento, que pelo calor, pelas faíscas das folhas gum, fulguram pontos da história permitindo a superação do seu legado. Eu apresentei esse trabalho em três lugares antes de apresentar na Binal de Veneza, agora. O primeiro lugar foi no Senegal, justamente, que foi bastante importante, lá em Dakar. O segundo foi justamente em Lisboa, que para mim é muito importante, porque o triângulo fechava as arestas do triângulo, então, África, Brasil e Portugal. Depois, eu apresentei no Belém do Pará, e agora estou apresentando... Não, antes de apresentar no Belém do Pará, eu apresentei numa galeria, uma galeria que tem me representado atualmente em Paris, que é a Immanuel Ferrer, e foi lá que a curadora, a Cristina Marcel, me conheceu e me convidou para ocupar o pavilhão. Sem sombra de dúvida, este projeto, os sacudimentos, é um dos meus mais importantes trabalhos. Eu acho que agora eu posso voltar a me dedicar à aquarela, a pintar o Rio Paraguaçu. Eu não morri, porque o grande, o meu grande, o grande receio, não só de mim, mas das pessoas que me cercam, era exatamente eu morrer com essa história, porque não é fácil mexer com o EGUM, mas eu acho que eu encarnei para vir fazer isso, para vir fazer essas duas ações simbólicas que, para mim, elas geraram imagens e entendimento sobre o que é ser filho desse Atlântico Negro, o que é nascer desse útero que foi o Atlântico Negro. eu tenho os dois filmes, eu gostaria de mostrar para vocês, não sei se eu tenho tempo. Pode ser. Então, vamos mostrar o de Gore. São sete minutos cada filme, vamos ver o de Gore. No final, se... Aí eu passo o do Garcia D'Abra. É o filme Gore. O grande. Amém.